O Presente de Natal do Vovô Pique É a noite de véspera de Natal na casa da Peppa. Peppa e George estão dormindo. Mamãe e papai estão dormindo. A vovó e o vovô estão aqui também. E eles estão dormindo. Quem é aqui? É o Papai Noel. Esta é minha última entrega. Mas por que será que eles precisam fazer chaminéis tão pequenas? O Papai Noel está colocando presentes perto da árvore de Natal. É bem cedinho pela manhã. Vamos, George! Mamãe, papai, acordem! É Natal! Natal! Peraí, crianças, mas já? Vovó, vovó! O que foi? Já é dia de Natal! Imagino que o dia esteja quase amanhecendo. Peppa e George estão animados com o Natal. Todo mundo está animado com o Natal. Olha! O Papai Noel trouxe esses presentes pra gente! George ganhou um barco de brinquedo. Peppa ganhou um foguete. Zum, zum! Pra quem é esse presente grandão aqui? Está escrito vovô Pig. Abre logo, vovô! Justamente o que eu queria. É um drone. Eu não gosto muito da palavra drone. Eu prefiro chamar isso de quadricóptero. O que ele faz, vovô? Vejam isso. O drone sai voando. E eu posso ver o que ele está vendo pelo controle remoto. Vamos ver o que ele sabe fazer. Ele parece uma abelhinha voando no céu. Zum, zum! Quanto tempo dura a bateria dele? Eu não sei, mas quando a bateria fica fraca, ele voa direto para casa sozinho. Bem inteligente. No momento, ele pensa que a casa dele é o Polo Norte. Porque é lá que mora o Papai Noel, não é, vovô? Exatamente. Talvez seja melhor mudar o endereço de casa antes de brincar com ele, vovô. Ah, vai ter tempo de sobra para isso, vovó Piggy. Esta é a Senhora Pata. Olá, Senhora Pata. Olá, sou eu, Peppa. Que barulho é esse? Significa que a bateria está ficando fraca. Aí vem ele. Sim, direto para casa. Viva! E a casa é no Polo Norte. Ah, sim. Acho que eu devia ter mudado isso. Agora o drone está voando até o Polo Norte. Oh, o que você está fazendo aqui de volta? Peppa e sua família estão no almoço de Natal. Não fica triste por ter perdido seu presente, vovô. Bem, foi divertido enquanto durou. Ho, ho, ho! Olha, é o Papai Noel. Bem na nossa porta! Sim. Eu decidi não entrar pela chaminé dessa vez. Eu tinha esse grande presente para entregar de novo. Meu quadricóptero! O Vovô Pig adora seu drone. O Vovô Pig adora seu drone. Todo mundo adora drones. Desejo a todos um Feliz Natal! A visita do Papai Noel. É bem cedo na manhã de Natal. Peppa e sua família estão na casa do Vovô e da Vovó Pig. George, acorda! O Papai Noel veio! Bolinhas de sabão. Quadrinhos e tangerinas! Mamãe, Papai, é Natal! O quê? É muito cedo, Peppa. Vão e digam Feliz Natal para o Vovô e a Vovó. Vovó, Vovó! Não entre em pânico! Toda a tripulação nunca vence! Já é Natal! Mas são três horas da manhã! Mas o Papai Noel veio. Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não! O Papai Noel não está aqui. Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram. Ele só deixou migalhas. É, o Papai Noel gosta de uma boa torta. E tem grandes presentes debaixo da árvore. Eu pedi uma boneca ao Papai Noel. Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal. Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal. Vamos puxar os biscoitos. Que legal! Tem chapéus dentro. E línguas de sogra. E piadas. O que balança no céu? Eu não sei. Geleicóptero. Esse pudim de Natal está delicioso. Peppa e George ajudaram a fazer. Nós misturamos. Você fez um pedido, Peppa? Sim. Eu pedi uma. Não diga. Vamos abrir os presentes. Oba! Esse aqui é para o George. É um carro de corrida. Isso parece um pouco complicado. Ah, deixa eu ver. Esse aqui fica aqui. E esse aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Apostando corrida. Preparar, apontar, vai. Papai e o Pig estão gostando de brincar de carro de corrida. Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa. Esse é o seu presente, Papai Pig. Meias. E eu tenho meias. 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim. Eu pedi ao Papai Nelma, a boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, ao piste. Ao piste. Esse é o presente da Poli e Papagaio. Mas esse presente foi o último. Papai Nelma se esqueceu de mim. Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Você ganhou sua boneca? Não. Eu ganhei a minha. Ela chora e ela ri. Ah, ela também fecha os olhos. Papai Nelma, eu te dou a minha boneca? Não, nada disso. O cartão diz. É para a Suzy. Então, Papai Nelma se esqueceu de mim. Ho, ho, ho. Papai Nelma está a caminho de casa. Essa foi a última entrega de brinquedo do ano. Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Nelma não pode ter esquecido você. Eu fui uma boa partinha. Não fui, mamãe? Ho, ho, ho. Noel! Ah, olá. Olha, ele desceu a nossa chaminé. É claro que desceu, vovó. Aqui está o seu presente, Peppa. Desculpe pelo atraso. Minha boneca. Obrigada, Papai Noel. Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos. Hum, delícia. E eu pedi que o Papai Nel viesse nos visitar na noite de Natal. E o senhor veio. Ho, ho, ho. O novo dinossauro do George. O George está brincando com seu brinquedo favorito, o senhor dinossauro. George adora jogá-lo para cima e para baixo. O senhor dinossauro é feito de plástico. É quase impossível quebrá-lo. Dinossauro! Var! George adora brincar com o senhor dinossauro no banho. A noite, o George sempre leva o senhor dinossauro para a cama com ele. Dinossauro! Var! George, o senhor dinossauro está quebrado. O senhor dinossauro não tem mais a cauda. Pobre George. Você tem o senhor dinossauro há muito tempo. Estou surpreso que ele tenha durado tanto. Quem sabe não seja a hora de ter um novo dinossauro. Sim, nós podemos ir à loja do senhor raposo amanhã. Essa é a loja do senhor raposo. A loja do senhor raposo vende de tudo. Eu tenho certeza de que vamos achar um dinossauro novo e lindo aqui, George. Dinossauro! O George não quer um dinossauro novo. Olha, George, um dinossauro grande. Dinossauro! Bom dia! Como posso ajudar você? Queremos o dinossauro da vitrine, por favor. Certamente. Boa escolha. Esse é o Dino Rouge. Que ruge, anda e também canta a canção do dinossauro. Dino Rouge, Dino Rouge. Escutem bem o Dino Rouge. Vamos levá-lo. O George está brincando com o Dino Rouge no seu jardim. Não brinque muito forte com o Dino Rouge, George. Ele tem partes que movimentam e podem quebrar. O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim. O George quer brincar com o Dino Rouge no banho. George, se você molhar o Dino Rouge, ele vai parar de funcionar. O George não pode brincar com o Dino Rouge no banho. É hora de dormir. O George levou o Dino Rouge para a cama com ele. George! Puxa vida! O Dino Rouge me acordou! Talvez o Dino Rouge devesse dormir em outro lugar. Escutem bem o Dino Rouge. O George não pode ficar com o Dino Rouge na sua cama à noite. É de manhã. Por que o George está assim tão triste? O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim, no banheiro ou na cama. Não importa, George. O Dino Rouge ainda pode rugir. Dino Rouge! Dino Rouge! Escute bem o quê! Eu acho que as baterias acabaram, Papai Pig. Mas já? Quantas baterias tem aqui? Centenas de milhares, Papai. Dino Rouge precisa de muitas baterias para fazer o seu rugido. Oh, o que é isso? Será que é um trompete? Isso não está funcionando. Dinossauro! Isso não é um trompete, Peppa. Você achou a cauda do Sr. Dinossauro. Oh! Agora, Papai Pig pode consertá-lo. Vou tentar. Eu acho que pode ser um pouco difícil de consertar. O Papai Pig consertou o Sr. Dinossauro. Viva! Ho, ho! Eu sou o mesmo perito em consertar coisas. O George adora o Sr. Dinossauro. Dinossauro! 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 Olá, Sr. Dinossauro! O Sr. Dinossauro é o brinquedo favorito do George em todo. O armário para brinquedos. Está na hora da Peppa e do George irem para a cama. Mas o que é isso? Por que todos esses brinquedos estão aí? É aqui que eles moram. Depressa! Guardem os brinquedos na cesta de brinquedos. A cesta está cheia demais, papai. É esta mesmo. Precisamos de um armário para brinquedos. Sim, amanhã eu posso fazer um. A última coisa que você fez, papai. Foi essa a prateleira. Eu tenho muito orgulho dela. Mas papai, ela é toda solta. Nós usamos ela como escorrega. Para o Ted e para o Sr. Dinossauro. Está bem. Depois compramos um armário novo. Podemos comprar um agora, pela internet. Viva! A mamãe está usando o computador para comprar um armário. Aham! Agora, só precisamos escolher. Podemos comprar esse, por favor? Este parece perfeito. A mamãe está comprando o armário. Parabéns! Seu armário foi encomendado. Ai, que bom! É de manhã. E o Sr. Zebra, o carteiro, veio fazer uma entrega especial. Correio! Entrega especial para a Sra. Peppa e o Sr. George. O que é? Um armário para brinquedos. Ah, ele parece meio achatado. É, você tem que montá-lo. Não se preocupe, Peppa. Vai ser muito fácil sua mãe e seu pai montarem ele. Adeus! Adeus! E agora, o que fazemos? Agora, vamos montar o armário. Sim! Que estranho. Não tem instruções. Talvez seja tão fácil de montar que não precisa de instruções. Mamãe, podemos ajudar? Claro! Primeiro, uma prateleira. Aqui tem uma verde. Obrigada, Peppa. Agora, preciso de quatro pés. Um, dois, três, quatro. Quatro pernas azuis, mamãe. Maravilha! Daqui a pouco, ele vai estar pronto. Toma uma porta vermelha, mamãe. Obrigada, papai. Pronto. Terminou. Muito bem, mamãe. Ele é muito pequeno. Como todos os nossos brinquedos vão caber aqui? Ele é mesmo pequeno. Ah, o George está com a outra parte. Ah, talvez seja uma prateleira extra. E tem essas outras partes também. Ah, puxa. O armário é pequeno porque a mamãe não usou todas as partes. Vamos ter que desmontar ele e começar de novo. Ah, não. É uma pena não ter as instruções. Quem será? Olá. Acabei de achar isto aqui na minha van. São as instruções do armário. Isto vai facilitar muito. Viva! As instruções parecem muito complicadas. Não adianta. Isso é bobagem. Pode deixar comigo, papai Pig. Eu gosto muito de montar essas coisas. Mesmo? Nós podemos ajudar? Podem botar água para ferver. Adoraria uma xícara de chá. Podem botar muito açúcar, por favor. Todos estão preparando chá e biscoitos para o Sr. Zebra. Hora do chá, Sr. Zebra. Uau! O Sr. Zebra montou o armário. Puxa vida, como foi rápido. Sim. E eu consegui guardar todos os seus brinquedos. Uau! Obrigada, Sr. Zebra. Infelizmente, não tem lugar para esses dois. Coitado do Ted e do Sr. Dinossauro. Onde é que eles vão morar agora? Por que vocês não encomendam outro armário fácil de montar como este? Não. Tive uma ideia bem melhor. O Ted e o Sr. Dinossauro podem morar na cama de vocês. Mas, mamãe, eles já moravam aí com a gente. Eu sei disso. Por isso é que é uma ótima ideia. O trenzinho do vovô. A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô. Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa. Olá, Peppa e George. Vocês chegaram bem na hora. Porque eu acabei de terminar. Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar. Um trenzinho de brinquedo. Não, não é um brinquedo. Essa é a Gertrude. É uma miniatura de locomotiva. Mas ela não precisa de trilhos para andar. Ah, não. Eu coloquei rodas de carro na Gertrude. Assim, ela pode ir aonde quiser. Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir. Vamos a todo vapor. Tchauzinho, vovô. Até mais tarde. A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô. O trem do vovô faz tchu-tchu. Tchu-tchu-tchu. Tchu-tchu-tchu. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu. O dia todo. E os porquinhos no trem fazem roink, roink, roink. Roink, roink, roink. Roink, roink, roink. E os porquinhos no trem fazem roink, roink, roink. O dia todo. Aqui estão o Danny e o vovô cão. Olá. Olá, Danny. Bora, vejo que tem um trenzinho de brinquedo. Como? A Gertrude não é um brinquedo. E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse. O meu caminhão reboque é um veículo de verdade. Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny. Você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigada, vovô. Até mais tarde. A dona coelha está dirigindo o ônibus escolar. E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Nós podemos andar no trem. Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças. Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é. Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem. Eu, eu, eu. E levante a mão quem quiser ficar no ônibus. Está bem. Todos vocês podem andar no trem. Eu vou seguindo vocês. E o trem do vovô faz tchu-tchu-tchu. 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu. O dia todo. Mas quanta lama. Não queremos ficar atolados. É melhor pegar outro caminho. É só um pouco de lama. Vamos lá, Gertrude. Você consegue. Vamos lá, ônibus. Você consegue. O ônibus atolou na lama. Ah, puxa. Olá, dona coelha. Está tudo bem? Eu estou atolada. Você pode me socorrer? Mas claro. O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro. Conseguiu? Não. Precisamos de um veículo com muito mais potência. Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado. Eu tive uma ideia. O trem do vovô Pig pode me tirar da lama. Boa ideia, dona coelha. O trenzinho do vovô vai tirar o ônibus da lama. Vamos a todo vapor. Vamos lá, Gertrude. Vamos lá, Gertrude. Viva! Muito bem. Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer. Como? Eu já disse. A Gertrude não é um brinquedo. A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo. Cavalo, rodas brilhantes. A Peppa e o George estão brincando em seu quarto. Dinoxarro! George, você deve ficar no seu lado do quarto. Esse aí é o seu lado. Esse aqui é o meu lado. Não cruze a linha invisível. Correio! Olá, Sr. Zebra. Olá, Papai Pig. Eu tenho algumas cartas para o senhor. Tem alguma coisa para mim e para o George? Hum, eu acho que não. São todas para a mamãe e para mim. Ah. Tem um pacote também. Provavelmente é a caixa de concreto armado que eu pedi. Olha todos esses selos nela. Isso porque ela é de um lugar muito longe. Agora, tchau. Tchau, tchau. Ah, a etiqueta diz que é para Peppa e George. Oba! Olha, mamãe. Um pacote para mim e para o George. Tem uma carta também. Caros Peppa e George, aqui está um presente para vocês dividirem com o amor da tia Dottie. Tia Dottie mora muito longe. Ela mora em outro país. Uh, o que é o presente? Ele tem rodas. Carro. Não é um carro, George. Tem pernas. É uma mesa. Olha, ele tem uma cauda. Mesas não têm caudas. Também tem uma alça aqui. É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo. Vou chamá-lo de patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Lembrem-se, crianças. Tia Dottie mandou o presente para os dois. Vocês vão ter que dividir. Dividir pode ser divertido. Eu posso brincar com patas brilhantes primeiro? Deixa o George ir primeiro. Ele é o mais novo. Cavalo, cavalo. O George gostou de brincar com o cavalo. George, ele se chama patas brilhantes e não cavalo. Agora é a vez da Peppa. Eu sou a princesa Peppa. Com o meu mágico cavalo, patas brilhantes. A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes. Opa. Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora. Sim, mamãe. É um pouco íngreme aqui. Devem brincar na parte baixa da colina. E a maneira mais rápida de descer a colina é cavalgando. O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa. Eu sou um adulto. Como o senhor vai parar, papai? Ah, eu não sei. Onde estão os freios? Papai esperto, usou o lago dos patos para parar. O que foi esse grande tibum? Que grande tibum? Papai Pig, sabia que está com um pato na cabeça? Sim. Bem, eu caí num lago. Cavalo, cavalo. O George quer brincar no cavalo de brinquedo. Vai, vai. O George não consegue fazer o cavalo andar. Se pelo menos tivesse alguém grande e forte para empurrar o George por aí... Eu sou grande e forte? Eu posso empurrar o George. Que ótima ideia, Peppa. Cavalo, cavalo. George, ele se chama Patas Brilhantes. Cavalo. Patas Brilhantes. Cavalo. Já sei. Já que o presente é para nós dois, nós vamos chamá-lo de Cavalo Patas Brilhantes. A Peppa e o George adoram brincar juntos com seu cavalo Patas Brilhantes. Computador do vovô Pig. A Peppa e o George estão indo na casa do vovô e da vovó Pig. Vovô Pig. Vovô Pig. O que é isso? Um relógio cucu? Sim. Ele faz cucu, cucu. Mas está quebrado. O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina. Essa é a oficina do vovô Pig, onde o vovô conserta as coisas. Eu vou dar uma olhada dela. Vovô! Agora o senhor realmente o quebrou. Ah, eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios. Ah, aqui está. Como os relógios funcionam. Vovô Pig consertou o relógio cucu. Viva! Viva! Cucu, 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 cucu. A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George. Mamãe, o vovô Pig consertou o relógio cucu. Isso é ótimo. O que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovô. A, B, C, D. Usar os números. Um, dois, três. Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Eu sou muito boa nisso. Mas o George é o melhor. Eu sou muito divertido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo. O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando. É, Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô. Ele quebrou o computador. Qual é o problema com o computador, vovô Pig? Ele está cheio de ovos. Ovos? A senhora Galinha Feliz não vai mais colocar ovos. Estou quebrado. Desligue o computador. Agora ligue de novo. E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado. Isso não parece bom. Talvez possa ser consertado. Iremos até aí e vamos pegá-lo. Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta. Oh, vovô Pig o levou para a sua oficina. Ah, isso deve consertar. Estou consertar. Estou consertado. Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não. Eu preciso dele para um importante trabalho. Usando as letras e os números dele? Não. Para bater a pontuação da vovô Pig no jogo da galinha feliz. Eu coloquei quatro mil e vinte ovos. Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso. Taddy Escolinha Está na hora da Escolinha da Peppa. Papai, o Taddy Escolinha vai para ficar. Quem? O Taddy Escolinha é o mascote da escola. É a vez da Peppa levá-lo para casa. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. E está tudo aqui nessa mala. Estou vendo. A Peppa, o papai e o Taddy Escolinha chegaram em casa. Mamãe, nós temos um convidado especial para essa noite. Sério? Quem é? Taddy Escolinha. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. Para que é o álbum de fotos? Para colocar fotos do Taddy fazendo coisas muito emocionantes. Ah! Meus amigos levaram o Taddy Escolinha? Por todo o mundo. Londres, Paris, Egito. Ah, estou vendo que o Taddy Escolinha tem uma vida emocionante. Ah, espero que ele tenha muitos momentos assim. É hora da Peppa e do George dormirem. Olá pessoal, esse é o Taddy Escolinha. Olá. Ele é um convidado especial. Todos precisam dar espaço. Uou. Ah, esse aí é o Senhor Dinossauro. Ele não é muito de falar, não. Uou. Vamos tirar uma foto para o álbum do Taddy Escolinha? Digam X. X. Papai. O Taddy Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã. Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Ah, que tal ao supermercado? Sim. Eu não acho que o Taddy Escolinha já tenha ido fazer compras. É de manhã. A Peppa está levando o Taddy Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo. Laranjas, maçãs, bananas. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X. X. Ah, ah, já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Taddy Escolinha? O Taddy Escolinha está perdido. Papai, o Senhor perdeu o Taddy Escolinha. Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá. Como foi o seu dia? O papai perdeu o Taddy Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Taddy Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. A mamãe está tirando as compras da bolsa. Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Taddy Escolinha nas árvores. Ah. Papai, espere por mim. Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Taddy Escolinha, vão saber que está perdido e vão ajudar a encontrá-lo. Ah. Esse é o Taddy na minha cama. Esse é o Taddy na minha cozinha. E aqui as fotos que o George tirou no supermercado. Ah, Taddy Escolinha. Eu sei onde ele está. Ah, olá. Mamãe, nós sabemos onde o Taddy Escolinha está. Sim, está na bolsa de compras com o macarrão e os tomates. A Peppa está mostrando para a turma o álbum de fotos do Taddy Escolinha. Eu estava com medo de que o Taddy Escolinha não tivesse uma aventura emocionante com a gente. Então, por sorte, meu papai o perdeu no supermercado. Mas nós o encontramos de novo, fazendo compras. Essa foi uma aventura emocionante. É, foi sim. O relógio Cuco. É de manhã cedo. A mamãe e o papai ainda estão dormindo. Acorda! Acorda, mamãe e papai! O que? Está na hora de levantar. Mas ainda é muito cedo. Você não sabe que horas são, Peppa. Não sei, papai. O relógio não está funcionando. Puxa, vamos ver se podemos consertar. Ah, o velho relógio Cuco. Por que ele se chama relógio Cuco? Porque dentro dele tem um passarinho de madeira chamado Cuco. Eu nunca vi o Cuco. Porque nós paramos de dar corda nele há muito tempo. O Cuco ficou meio chato. Ah, podemos dar corda nele de novo? Mas claro. O papai está dando corda no relógio Cuco. Pronto. O papai acerta a hora do relógio. São quase nove horas. Papai, podemos ver o Cuco agora? Vocês logo verão o Cuco. Me diz como o Cuco é, papai. Bom, deixa eu pensar. Ele mexe a cabeça desta maneira. E abana as asas assim. E ele diz... Cuco! 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 Você é um Cuco bem barulhento, George. Cuco! Olha, vai acontecer alguma coisa. Uau! George Bobinho, você não viu o Cuco. O Cuco foi mesmo impressionante. Ele fez... Cuco! E você não viu. Tudo bem, George. Você vai ver o Cuco na próxima vez. Você tem que esperar. O Cuco só aparece a cada uma hora. Esperar é muito chato. Vem, George. Vamos brincar lá fora. O George não quer ir brincar lá fora. Ele está esperando para ver o Cuco. São quase dez horas. O George está esperando pelo Cuco há quase uma hora. George! Vem brincar! O Senhor Dinossauro também quer que você brinque. Uau! Dinossauro! Pepe! Pepe! George não viu o Cuco de novo. Está tudo bem, George. Vai brincar no jardim. E quando o Cuco aparecer, eu venho chamar vocês. Pega, George! São quase onze horas. Peppa! George! Está na hora de ver o Cuco. Corre, George! Você não pode perder o Cuco de novo. O George nunca correu tão depressa. George, você viu o Cuco? Cuco! 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 A Peppa e o George adoram brincar de Cuco. Cuco! 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 Já é noite. Cuco! 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 A Peppa e o George estão com muito sono. Cuco! Oh! A Peppa e o George estão dormindo. Cuco! 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 Será que já é de manhã? Ah, não. Está na hora de dormir. Acho que o Cuco não está muito bem. Ele só precisa dormir como você e o George. Boa noite. Boa noite, meus porquinhos. George, eu sei como curar o Cuco. Vamos dar corda como o papai deu. A mamãe e o papai estão dormindo. Mamãe, papai, temos uma coisa para mostrar para vocês. Nós curamos o Cuco. O trem do Vovô Pig para o resgate. Vovô Pig está levando a Peppa e o George para um passeio em seu pequeno trem Gertrude. Eu amo Gertrude, o trem. E a boa coisa é que Gertrude tem rodas de borracha. Por isso, nós não temos que ir em trilhos de trem. Nós podemos ir para onde quisermos. O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu. O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu o dia inteiro. Dona Coelha está levando os adultos para o trabalho em seu grande trem. Bom dia, Vovô Pig. Saindo com o trem de brinquedo de novo? Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. Oh, isso é bom. Tchau. Vai rápido, Vovô Pig. Não, não posso. Esse é o mais rápido que a Gertrude consegue. O grande trem está indo muito rápido. Puxa vida, o grande trem está quebrado. O que aconteceu? Precisamos ir para o trabalho. Olá, dona Coelha. Está tendo problemas com o seu trem? Não é engraçado, Vovô Pig. Todos os meus passageiros precisam ir para o trabalho. O que você precisa é arranjar um trem que não quebre, como a Gertrude. Essa é uma boa ideia. Para fora. O quê? Vou pegar emprestado o seu trem. Transferência. Mas o que é que eu vou fazer agora? O senhor fica aqui e conserta o grande trem. Está muito bem. Eu gosto de consertar coisas. Uh, que divertido. Andar num trem de brinquedo. Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. É claro. Todos a bordo do trem de brinquedo. Isso não pode ir mais rápido? Não. A Gertrude é um trem lento. A senhora vaca está esperando pelo trem na próxima estação. Mas o que aconteceu com o grande trem? Ele encolheu? Não, esse é um trem de brinquedo. Gertrude não é um trem de brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Lá vamos nós. Vovô Pig adora consertar as coisas. Muitos pinos e peças interessantes. Ah, puxa, um engarrafamento. Gertrude pode andar na grama. É claro. Tchau, pessoal. A dona coelha está pegando um atalho. Passando no lado dos patos. Olá, patos. Subindo a colina. Não, Gertrude. Você consegue subir. E para na próxima estação. Olá. Onde está o trem grande? O grande trem está quebrado. Hoje estamos andando no trem de brinquedo do vovô Pig. Gertrude não é um brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Próxima parada ao final da linha. Isso vai ficar aqui e esse vai para cá. Vovô Pig consertou o grande trem. Boas notícias. Última parada. Agora todos vocês podem ir para seus trabalhos. Espera aí. Levamos tanto tempo para chegar que é hora de voltar para casa. Oh, vamos voltar então. Mas se viajarmos na Gertrude, levaremos muito tempo para chegar em casa. Olá, pessoal. Eu consertei o grande trem. Excelente, vovô Pig. Transferência. Lá vamos nós. Pare. E a Gertrude, pessoal? Não podemos deixá-la para trás. Sim, Gertrude. Não se preocupem. Nós podemos levar o trem de brinquedo também. Gertrude não é um brinquedo. Nós já sabemos. Ela é uma locomotiva em miniatura. A Gertrude é o melhor trem de todo mundo. Olha só, pessoal. O carro de corrida do George. É um lindo dia de sol na casa da vovó e do vovô Pig. Peppa, George, papai e vovô estão na casa assistindo corrida de carros na televisão. Vamos lá, carro número dois. Está pescoço a pescoço chegando até o fim. Que barulheira é essa? Isso é tão emocionante. O carro número dois é... Assim está melhor. A corrida estava quase acabando. Ligue de novo. Uau, foi um emocionante final de corrida. Que bom que eu não perdi o fim da prova. Viu? Já acabou. Está um dia tão bonito. Deviam ir lá fora e brincar. É, vovó Pig. Então, do que nós vamos brincar? George quer brincar de corrida de carros. Já sei. Vamos construir um carro de corrida, George. O senhor pode mesmo fazer um carro de corrida, papai? Não, mas o vovô Pig pode. O quê? Tudo bem. Eu vou fazer um carro de corrida para o George. Essa é a oficina do vovô Pig, onde ele faz as coisas. O que é que nós temos aqui? Ah, um carrinho de bebê. Não. O George não é um bebê, vovô Pig. Nós só precisamos das rodas do carrinho, Peppa. Esta peça pode ser o capô. E isso pode ser o assento. Qual é seu número favorito, George? O número favorito do George é dois. Ah, esse carro de corrida vai ser super rápido. Viva! Por favor, não faça ir muito rápido, vovô. O George é muito pequenininho. Não se preocupe, Peppa. Esse vai ser um carro de pedalar, não um carro de motor. Ah! Em seguida, precisamos de um volante. E por último, você precisa de óculos e capacete de corrida. É a corrida de carro do George. Aqui estão o Danny, a Zoe e o Pedro. Olá, pessoal. Olha um carro de corrida do George. Uau! Vou correr com você. E eu? E eu. E eu quero correr também. Onde está seu carro de corrida, Peppa? Eu não tenho nenhum carro de corrida. Não se preocupe, Peppa. Peppa, você pode ser o mecânico-chefe. O que é que isso faz, vovô Pig? Você conserta o carro do George se ele estragar. Ah, que bom! Eu espero que estrague muito. Vamos começar a corrida. Três vezes ao redor do jardim. Preparar! Abordar! Vai! Eles partiram. Vamos, George! É o final da primeira volta e o George está na liderança. Que barulheira toda é essa aqui fora? Eu estou tentando assistir televisão. Nós estamos em uma corrida, vovó. É o final da segunda volta e o George ainda está na liderança. Minha nossa! Uma roda saiu do carro do George. Onde está o mecânico-chefe? Eu estou aqui. O que vamos fazer? Colocar a roda de volta. Tudo bem, mecânico-chefe. Vai, George! Vai! Puxa vida! O George agora está em último na corrida. Pedale mais rápido, George! Vamos, George! Vamos, George! George! Uau! 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 George é o vencedor! Viva! Muito bem, George! Você é o melhor piloto de corrida de todo mundo! Sabia? E você foi a melhor mecânico-chefe em todo o mundo também. Sim! Essa sou eu! Patinetes! Está um lindo dia de sol. Peppa e George estão brincando de patinete. Êêê! Vrum, vrum! George ainda está aprendendo a andar de patinete. Ele está um pouco preocupado. George! Vem logo! Qual o problema, George? Quer que eu te ensine a andar de patinete? Está bem. Segura firme aqui no guidão, desse jeito. Com as duas mãos. Agora, sobe no patinete. Oh! Não, George! Sobe no patinete com um pé só. Isso! Agora você empurra com o outro pé. Desse jeito. Êêê! George! Você está conseguindo! George aprendeu a andar de patinete. Pim, pim! Peppa! George! Chega de andar de patinete por hoje. É hora de vocês irem para a escola. Mas nós começamos agora a andar de patinete. Nós podemos ir de patinete para a escola hoje, papai? Boa ideia! É sempre bom fazer exercícios. Viva! Preparar! Apontar! Já! Esperem por mim! Até mais tarde, mamãe Pig! Tchau! Até mais tarde! Peppa e George estão indo de patinete para a escola. Rum, rum, rum! Mais devagar! Vamos lá, papai! Papai não consegue acompanhar! Esperem por mim! Peppa e George chegaram à escola. Tchauzinho, papai! Tchau, tchau! Tchau! Agora eu vou ter que voltar andando para casa. O que eu preciso é de algumas rodas. Espera aí! Eu tenho rodas! É! Isso é divertido! Papai Pig gostou de andar de patinete. Rum, rum! Papai Pig, está andando no patinete da Peppa? Sim! Andar de patinete é muito divertido. Devia tentar algum dia. Peppa e George estão desenhando e pintando na escola. Madame Gazela, nós dois viemos para a escola de patinete. Muito bem, Peppa e George. Vamos todos fazer desenhos sobre como nós viemos para a escola hoje. Eu vim de bicicleta. Muito bem. Eu vim andando. É tão bom sentir o ar puro em nossos pulmões. Meu vovô me trouxe no caminhão dele. Vrum, vrum, vrum! Ah, muito bom. Está na hora da mamãe e papai Pig irem buscar as crianças na escola. Pegou a chave do carro, papai Pig? Eu acho que nós não devemos ir de carro, mamãe Pig. Mas é um longo caminho para andar até a escola. Nós não precisamos andar. Eu cometi esse erro pela manhã. Vamos de patinete! Você não me vence! O quê? Tem certeza? Está bem. Mamãe e papai Pig estão indo de patinete até a escola para buscar a Peppa e o George. Isso foi incrível. Eu disse que não precisávamos andar. Mamãe! Papai! Trouxeram os nossos patinetes! Viva! Pois é. Parece que nós ficamos sem os patinetes para podermos voltar para casa. Papai Pig, você disse que não precisaríamos andar. Não vamos precisar andar, mas vamos precisar correr. Você não me vence! Ei! Espere por mim! Que divertido! Peppa! George! Esperem! O papai e a mamãe! Peppa e o George adoram andar de patinete. Todo mundo adora andar de patinete. O Hospital de Bonecos Peppa, George e Suzy estão brincando no jardim com seus bonecos preferidos. George está com o Senhor Dinossauro. Suzy com o Pinguim. E Peppa está com o Teddy. Teddy, vamos brincar de quê? Squick, squick! Você quer rolar pela colina? Está bem. Vamos pular em poças de lama? O que foi, Teddy? Quer pular em poças de lama também? É isso? Está bem. Pula, pula, pula. Opa! A Peppa escorregou e caiu em cima do Teddy. Desculpa. Está em cima de você, Teddy. Estão se divertindo? Sim! Sim, mamãe Pig! Oh, Teddy! Parece até que você veio da guerra. O que quer dizer? Teddy está com um pouco de lama. Oh! Eu levei o Pinguim para o Hospital de Bonecos e agora ele está novinho em folha. O que é um Hospital de Bonecos? É onde os bonecos vão para ficarem bons. Eles são lavados, recebem novos enchimentos e ganham até novas vozes. Você é minha melhor amiga. Suzy! Eu te amo muito. Suzy! Uh! Mamãe, podemos levar o Teddy para o Hospital de Bonecos, por favor? Mas que ótima ideia, Peppa! Este é o Hospital de Bonecos. Olá, Dona Coelha! Olá, Peppa! Seja bem-vinda ao Hospital de Bonecos, onde transformamos bonecas assim em bonecas assim. Uh! Você tem um bonequinho dodói? Sim! O que é isso? É um rato ou é um cachorro? É uma ursa! Puxa vida, nós temos muito trabalho a fazer, não é mesmo? Uou! Ah! E temos também um dinossauro. Vocês vão deixar os dois aqui? Sim, por favor. Está bem. Então me diga, ursinha, o que você andou aprontando para ficar nesse estado? Teddy andou rolando pela colina, pulando em poças de lama e aí amassou. Não é para menos que não esteja na melhor forma. Não haverá nada mais de rolar em colinas, pular em poças de lama ou ser amassado depois que eu terminar com você. Mas o Teddy gosta de fazer essas coisas. Estou achando você meio murchinha. Nada que um pouco de enchimento não resolva. Mas como assim? Veja bem, este elefante está um pouco triste, mas ele só precisa de mais enchimento. Teddy gosta de estar desse jeito. Muito obrigada, Dona Coelha. O senhor dinossauro gostaria de mais enchimento? Uuuh! Ok. Teddy gostaria de roupas novas? Temos aqui uma bela farda da marinha. Mas a Teddy é uma menina. Meninas também podem ser marinheiras, Peppa. Sim, mas a Teddy não quer ser marinheira. Que tal uma viadora? Não. Ou uma bela mergulhadora? Não! E que tal uma princesa? Acho que Teddy está feliz em não usar roupa alguma. Muito obrigada, Dona Coelha. Então e o senhor dinossauro? Não. Está bem. Teddy gostaria de olhos novos? Conhece o ditado, os olhos são as janelas da alma. O que é alma? Ah, é que isso é um pouquinho complicado. Vejam só esses olhos. Temos olhos verdes, olhos azuis e até esses olhos aqui que mexem. Essa tal de alma pode não combinar muito com esses olhos aí. Os olhos da Teddy não precisam ser trocados. Obrigada, Dona Coelha. Mas e o senhor dinossauro? Ele quer olhos novos? Não. Está bem. Uma coisa que não posso te oferecer, Teddy, é uma nova voz. As vozes vêm em pequenas caixas plásticas que ficam dentro do boneco. Olá. Eu te amo. Não é desse jeito que a Teddy fala. Estou muito feliz. Eu quero brincar. Essa não é a Teddy. Você é minha melhor amiga. Mas essa é a voz do Pim Queen. Você é minha melhor amiga. Suzi. Senhor dinossauro, o senhor gostaria de uma nova voz? Que pergunta boba, minha. Tem uma última coisa que eu posso fazer por você, Teddy, que é dar uma boa lavada. Não. A Teddy não quer ser lavada. Prontinho. Eu terminei aqui. E tem uma boa notícia. Não há nada de errado com o Teddy nem com o senhor dinossauro. Isso é maravilhoso. Prefere pagar em dinheiro ou cartão de crédito? Teddy, eu te amo do jeitinho que você é. E eu sempre vou te amar. Música em movimento. Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje vocês vão usar a imaginação com música em movimento. Uau! Em que essa música faz vocês pensarem? Me faz pensar em um piano. Tudo bem. Ela me faz pensar em música. Certo. Usem a imaginação. Que imagem a música faz vocês pensarem? Me faz pensar em uma árvore de cerejeira balançando ao vento no topo de uma linda montanha. Maravilha, Rebeca. Agora eu gostaria que todos imaginassem que vocês são essa árvore. Enraizadas no topo da montanha rochosa, curvando no vento. Vocês são uma árvore. Seus pés estão enraizados no chão. Sintam o vento em seus galhos e o sol em suas folhas. Maravilha, Rebeca. Vocês são uma árvore. Muito bem, crianças. Eu vi algumas lindas árvores no topo da montanha. Agora, escutem parte dessa música. Em que essa música faz vocês pensarem? Lembrem-se de usar a imaginação. Já sei. Pedro? A resposta é uma árvore de cereja balançando no topo de uma linda montanha. Hum, mas Pedro, essa música é mais rápida, não é? Uma árvore de cereja balançando mais rápido? Danny? Isso me faz lembrar uma banda marchando. Muito bom, Danny. Essa música tem uma batida muito forte para marchar no ritmo. Todos encontrem alguma coisa no carrinho para tocar a música. Imaginem que estão naquela banda, marchando e tocando seus instrumentos. É isso aí. Maravilhosa marcha, crianças. Não foi divertido? Sim, mas eu não quero ela. A próxima parte da música é um pouquinho diferente. Mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente e pensem em como ela faz se sentirem. Essa música é sobre o espaço. É uma festa de aniversário helenígena. O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro! Olá! Eu sou um alien! Du, du, du. Eu sou um robô, eu sou um robô. Vamos, 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 vamos. Essa é a melhor música até agora. Não, não, eu acho que o aparelho está quebrado. Pronto. Agora, digam-me, como essa música faz vocês se sentirem? Me faz sentir um pouco entediada. Me faz sentir cansada. Um aparelho de música ficou ruim de novo? Não, essa é a música. Ela me lembra um adorável jardim em um dia quente de verão. Um rapaz, um coração partido... Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música. O aparelho estava ruim. Você não gosta dessa música? Não. Madame Gazela, pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não. Oh! Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida. Eu gostei da música do espaço. Eu também. Eu também. Tudo bem. Em que essa música faz vocês pensarem? Já sei, já sei. Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poça de lama. Por aqui. Vem comigo, pessoal. Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splash, splash, splash Com um grande splish aqui e um grande splash lá Aqui um splash, lá um splash, splash em todo lugar Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splash, splash, splash Peppa adora música em movimento Todos adoram música em movimento